Com esperança e honra Olá amigos, eu sou Adão Paiani Mando essa mensagem pra vocês Pra dar conta que nesta quinta-feira Dia 11 de outubro Protocolei junto à Procuradoria-Geral Da República, em Brasília No gabinete da doutora Raquel Doge Uma representação criminal Contra o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann Pelos crimes de prevaricação, constrangimento Ilegal, ameaça E abuso de autoridade Ocorre que desde o dia 7 de outubro Data da eleição em primeiro turno O ministro Raul Jungmann Ao receber denúncias de todo o país Dando conta de irregularidades Nas votações e no uso Das urnas eletrônicas Ao invés de mandar apurar os fatos Tem se voltado Contra os denunciantes Ameaçando os cidadãos Que apontam e documentam Essas irregularidades Ameaçando com o uso da força policial Com o uso da polícia federal Que está subordinada a ele E também com a ação da polícia dos estados Contra esses cidadãos denunciantes Apenas que vocês tenham uma ideia Do conteúdo das declarações Do doutor Raul Jungmann No dia 7 de outubro Veja bem Às 18h01 O jornal Estado de São Paulo Publicou a seguinte declaração Do ministro da Segurança Pública Raul Jungmann Inaceitável que se tente fazer crer Que o sistema eletrônico É possível de fraude Ora, o sistema eletrônico Vem sendo questionado Já há muito tempo Desde que ele foi instituído Em 1996 O que não se pode aceitar É que as pessoas E principalmente o poder público Considerem esse sistema Absolutamente inquestionável E impossível De ser de alguma maneira Questionado E é o que tenta fazer aqui O doutor Raul Jungmann Ou seja Ao invés de apurar As irregularidades Que são inúmeras E perfeitamente documentadas Pelos cidadãos Inclusive nós temos recebido Muitas dessas denúncias Que estão instruindo Um procedimento Com o qual nós iríamos entrar Agora na próxima Já na próxima semana Junto ao Tribunal Superior Eleitoral Em Brasília Para que essas denúncias Sejam apuradas Pela Justiça Federal Impossibilidade Dos eleitores Acessarem as urnas eletrônicas Dificuldades no funcionamento No registro dos votos Enfim Uma série de irregularidades Que precisam ser sanadas Se nós quisermos Ter a certeza De que essa eleição Está sendo limpa Legítima E a vontade popular Está sendo respeitada Mas segue ainda O senhor Raul Jungmann Em declaração Na própria Agência Brasil Que é um órgão Do governo federal Onde ele diz Criar notícia falsa Sobre as urnas eletrônicas É crime Nós não estamos falando De notícias falsas Aqui Senhor ministro Raul Jungmann Nós estamos falando De denúncias Documentadas Repito Pelos cidadãos Através de fotos Através de filmagens Que dão conta De episódios Muito sérios E no mínimo suspeitos Que deveriam Por obrigação E dever de ofício O senhor deveria Mandar investigar Mas não apenas O senhor não faz isso Como também O senhor quer Constranger as pessoas A não fazerem as denúncias Isso é um atentado A democracia A constituição E ao próprio Estado democrático De direito O senhor está Numa democracia plena O senhor não está Num regime de exceção Então o senhor Tem que se comportar De acordo Com o que o regime Democrático Estabelece como dever De homens públicos Como o senhor Que estão à frente De um ministério Tão importante Quanto a segurança pública Mas segue o ministro Raul Jungmann Isso agora No jornal No blog Conexão Política Publicado pelo blog Conexão Política Ministro Raul Jungmann Pede investigação E punição Aos que querem Tirar a credibilidade Das zonas eletrônicas Ninguém quer tirar A credibilidade Das zonas eletrônicas Ministro Raul Jungmann É dever É direito E dever Do cidadão Ele próprio Fiscalizar O processo eleitoral O Estado Tem o seu dever Mas o cidadão Também tem o direito De ter a certeza Que o seu voto Está sendo computado Devidamente E que ele tenha Livre acesso Aos procedimentos De votação Como eu já disse O processo eleitoral Brasileiro O uso das urnas Eletrônicas Ele tem sido questionado Já há muito tempo Não é de hoje Tanto que o Brasil É um dos únicos Países do mundo Em que utiliza Esse sistema Em pouco mais De uma dúzia De outros países Utilizam o sistema Das zonas eletrônicas Mas o Brasil É o único Que o utiliza Sem a possibilidade De alternativas Que possam ser Utilizadas pelo cidadão Na impossibilidade De usar As zonas eletrônicas O que é inadmissível É que uma autoridade Pública O ministro da segurança Pública Se utilize Do seu cargo Se utilize Da sua função Para praticar Constrangimento Ilegal Em primeiro lugar Praticar Prevaricação Ou seja O senhor Raul Júlio Ao deixar De mandar Investigar As denúncias Que surgem No país inteiro Ele comete Sim o delito De prevaricação Por outro lado Além de prevaricação O senhor Ministro Raul Júlio Ele constrange Ilegalmente As pessoas Para que elas Não façam Aquilo Que a lei Permite Ou deixem De fazer Aquilo Que ela Manda Ou seja Cabe Ao eleitor Ao cidadão Ter O livre Direito De questionamento E fiscalização No caso Do processo Eleitoral O ministro Raul Júlio Também No meu Entendimento Isso está Sendo colocado A apreciação Da Procuradoria Geral Da República Também Pratica O delito De ameaça Lá O artigo 147 Do código Penal Ameaçar Alguém Por palavra Escrito Ou gesto De qualquer outro Meio simbólico De causar-lhe Mal injusto E grave O senhor Raul Júlio Também Comete O delito De abuso De autoridade Lá da lei 4.898 De 65 Principalmente Ao Ir Contra Direitos E garantias Legais Assigurados Ao cidadão No exercício Do voto Ou seja Repito O senhor Raul Júlio Age como Se estivesse Na plenitude Do exercício De um poder Autoritário Típico Das mais Abjetas Ditaduras Esse comportamento Do senhor Raul Júlio Tem que ser Investigado E ele A partir do momento Que toma Esse tipo De posição Não tem mais As condições Objetivas De se manter A frente Do cargo Por isso Nós requeremos A senhora Procuradora-geral Doutora Raquel Doja Além do recebimento Da notícia Crime Com todo o conteúdo Que a instrui Também requeremos Que a Procuradoria Geral da República Se dirija Ao Supremo Tribunal Federal E requeira Perante o STF O afastamento Imediato Do senhor Raul Júlio Das suas funções De ministro De Estado Da Segurança Pública Enquanto Perdurar A apuração Dos fatos Que são apontados Aqui na representação A bem da efetividade Das investigações Bem como De uma eventual Persecução penal Que venha a ser Buscada Pelo órgão ministerial Vou colocar À disposição O conteúdo Dessa representação E o mínimo Que nós cidadãos Imaginamos E exigimos Que aconteça Seja uma inibição Da conduta Do senhor ministro No sentido De não se manifestar Mais Em primeiro lugar Cumpra com a sua Obrigação Fazendo investigar Fazendo com que A Polícia Federal Órgão que é subordinado A ele Investigue as denúncias De irregularidades Que ocorreram No preto do dia 7 E impeça Que essas mesmas Irregularidades Venham a ocorrer No próximo dia 28 E deixe de ameaçar Os cidadãos Que estão cumprindo Com o seu direito E com o seu dever Cívico De fiscalização Do processo De votação E fiscalização Das atividades Do próprio Estado Muito obrigado A todos Inscreva-se Obrigado.